Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este ano. Comércio teve o quarto mês de crescimento consecutivo em novembro. Segmento de papelarias, livros, jornais e revistas foi o que teve o maior aumento nas vendas. Começa a valer o Estatuto da Metrópole. A lei estabelece como planejar e executar ações para o desenvolvimento de regiões metropolitanas. E ainda, canabidiol derivado da maconha sai da lista de substâncias proibidas no país. O uso será medicinal. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!